Olá amigos do Vestibulando, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre o renascimento cultural e a reforma religiosa. E para começar, preste atenção nestas imagens. Identificou? Trata-se da Mona Lisa de Leonardo da Vinci e parte do afresco do teto da Capela Sistina de Michelangelo Buenarotti. Dois grandes representantes do renascimento cultural. Movimento que começou na Itália por volta do século XV. E começou na Itália por causa do grande desenvolvimento econômico das cidades italianas. Florença, Gênova, Pisa, Milão. E de uma forte burguesia mercantil que vai exercer um monopólio sobre o comércio do mar mediterrâneo e das famosas especiarias. Cravo, canela, pimenta, noz-moscada. Também um desenvolvimento urbano e a instituição do mecenato. Mecenas era aquele que patrocinava as artes e os artistas. Mas, nesse contexto, a Itália passa a ser um centro que vai difundir novos hábitos, novos valores, novas culturas que caracterizam o renascimento. Para você não esquecer, preste atenção neste quadro. Itália, século XV e XVI, forte atividade mercantil. Uma burguesia forte. Desenvolvimento das cidades. Urbanismo. E a instituição do mecenato. São esses fatores que vão transformar a Itália no berço do renascimento. Esse renascimento vai apresentar algumas características importantes. A principal dela é o humanismo. O humanista era um sábio, um pensador, que exercia uma pesada crítica à cultura e aos valores medievais. E vai defender o homem como centro do universo. É uma revalorização do homem. Antropocentrismo. E também o racionalismo. A razão passa a ser o grande mote, a grande busca do homem. E esses fatores vão desenvolver o individualismo. Como esses fatores, vestibulando, são muito importantes para o vestibular, preste atenção neste quadro. Olha aí, aspectos do renascimento, o humanismo, o racionalismo, antropocentrismo, o homem como centro do universo e o desenvolvimento do individualismo. Quando falamos de renascimento, nós vamos ter três formas de renascimento. No campo literário, no campo artístico e no campo científico. No literário, nós vamos ter, na Itália, Nicolau Machiavel, que é o autor da obra O Príncipe, se transformando no primeiro teórico do absolutismo monárquico. Na Holanda, nós vamos ter Erasmo de Roterdã, com a sua obra O Elogio da Loucura, que é uma dura crítica aos costumes e à igreja medieval, abrindo caminho para a reforma religiosa. Na Inglaterra, o pai do teatro moderno, William Shakespeare, com as suas tragédias, Heiria, Othello, Hamlet. Em Portugal, Luiz Vaz de Camões, com a sua epopeia Os Lusíadas, exaltando as grandes navegações, em especial a viagem de Vasco da Gama. E na Espanha, a obra-prima Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. No aspecto artístico, nós vamos ter, na arquitetura, Pramante, Brunelleschi. Na escultura, o Michelangelo Buenarroti, que apesar de ser escultor, ele vai ser mais conhecido pela pintura. O afresco do teto da Capela Cistina, ao lado do Leonardo da Vinci, os dois serão considerados gênios universais. E no aspecto científico, nós vamos ter um grande debate biológico. De um lado, geocentrismo, postura defendida pela igreja católica, que vinha desde a antiguidade, que afirmava que a Terra é o centro do universo. E os humanistas, que passam a defender uma outra ideia, heliocentrismo, o sol como centro do universo. A igreja não vai ver com bons olhos essa postura e vai chegar a acusar os pensadores de heresia. Para você ter uma ideia, vestibulando, Jordano Bruno vai ser queimado na fogueira por defender o heliocentrismo. Galileu Galilei só não o foi, porque se retratou. Mas, em compensação, vai passar o resto dos seus dias no exílio, em sua própria casa. Para você não esquecer o que foi dito até agora, preste atenção nesse quadro. Formas do Renascimento. O literário, Maquiavel, Erasmo de Rotedã. O artístico, Michelangelo e Leonardo da Vinci. E no científico, embate entre heliocentrismo e geocentrismo. Como nós falamos de ser queimado na fogueira, nós vamos começar agora a falar da reforma religiosa. Processo que começou na Alemanha, quando um monge, chamado Martinho Lutero, vai apresentar as suas 95 teses, condenando uma série de práticas da igreja católica. A principal delas é a questão das indulgências. Em 1517, o Papa Leão X, alegando precisar construir uma nova catedral de São Pedro, começa a cobrar a indulgência, o perdão. Lutero, indignado com isso, faz uma séria acusação à igreja católica. Além da indulgência, começa a apontar a corrupção eclesiástica, Papa que casa, que tem filhos, ou seja, ele aponta a quebra das normas eclesiásticas. Internamente, desde o século XII e XIII, a igreja já vinha sofrendo problemas com as heresias, que são movimentos que ocorriam dentro da igreja católica e que já contribuíam para minar a autoridade da igreja. Nós também vamos ter os interesses da burguesia na reforma. Por quê? A igreja católica, ela condenava a prática da usura, lucros exagerados. E a igreja vai ver na reforma, a burguesia, a possibilidade de proteger os seus lucros. E também nós vamos ter o nacionalismo. Vamos esquecer que o século XVI é o século dos estados nacionais. Então, aparece um rei da nação francesa, um rei da nação inglesa. E aí, o inglês, o francês ou o alemão, começa a se perguntar por que eu tenho que pagar um imposto para o Papa que está na Itália. Então, essas causas vão justificar o sucesso da reforma de Lutero. Para você não esquecer o que foi dito até agora, preste atenção no quadro. Olha aí, causas da reforma. A quebra das normas eclesiásticas apontada por Lutero. As heresias, movimento interno da própria igreja. Interesses da burguesia e o advento do nacionalismo. Os principais reformistas são Martinho Lutero, da Alemanha, com a ideia da justificativa pela fé. Mais radical que ele será João Calvino, que vai defender a ideia da predestinação pela fé. Isso quer dizer o seguinte, segundo Calvino, já há o predestinado, o eleito por Deus. Que seria aquele que trabalha e acumula capital. Essa ideia será muito interessante e nós vamos desenvolver depois. E na Inglaterra, Henrique VIII, o rei, vai criar a sua igreja. A igreja nacional da Inglaterra, a igreja anglicana. Para melhor compreensão, preste atenção no quadro. Os reformistas, Alemanha, Martinho Lutero. O francês, João Calvino. E na Inglaterra, Henrique VIII e o anglicanismo. Você lembra do Calvino e a ideia da predestinação? Segundo Calvino, o predestinado é o eleito de Deus. Que seria aquele que trabalha e acumula riqueza. A burguesia vai identificar nisso a possibilidade de legitimar o seu trabalho e o seu lucro individual. Surgindo assim a chamada ética protestante, que vai impulsionar o desenvolvimento do capitalismo. Desta forma, a burguesia europeia começa a abraçar as ideias de Calvino, ocorrendo uma expansão da reforma. Preste atenção neste quadro. Na Alemanha, os reformistas serão os luteranos. Na França, os huguenotes. Na Escócia, os presbiterianos. E na Inglaterra, os puritanos. A Igreja Católica, ela não vai ficar inerte, sem fazer nada, diante da expansão da reforma. Ela, a Igreja, faz a sua reforma. E a reforma da Igreja Católica é chamada de contra-reforma. As decisões da contra-reforma foram tomadas no Conselho de Trento. Que vai manter todos os dogmas da Igreja Católica, manter os seus rituais, criação de seminários. Também no Conselho de Trento, vai ser criado o Index, que é uma lista de livros proibidos de serem lidos. É a censura eclesiástica. Também vai ser reativado o Tribunal Eclesiástico, a Santa Inquisição, que já existia na Baixa Idade Média. Mas que, a partir dos tempos modernos, vai exercer uma profunda intolerância religiosa para conter a expansão, queimar os hereges na fogueira. E também a criação das ordens religiosas, para difundir a fé cristã para fora da Europa. Nesse sentido, a principal ordem religiosa será a Companhia de Jesus, que vai ter uma fortíssima atuação aqui na América. Então, preste atenção neste quadro. Principais decisões da Contra-Reforma, tomadas no Conselho de Trento, a reativação da Santa Inquisição, o Tribunal Eclesiástico, o Index, que é a relação de livros proibidos de serem lidos, e a Companhia de Jesus. Tanto o Renascimento como a Reforma Religiosa, vão contribuir para a formação do pensamento do homem moderno. O Renascimento, na mudança de mentalidade, e a Reforma Religiosa como a quebra da ruptura da unidade religiosa. Assim, espero que você estude esta aula e até a próxima.